Mudando de assunto, Paranaíba tem saldo positivo na criação de empregos no mês de agosto. O setor industrial foi o que mais contratou trabalhadores, conforme o levantamento do CAGED. Alex Santos tem os detalhes. E Paranaíba teve saldo de 241 postos de trabalho no mês de agosto, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mês, foram registradas 587 admissões contra 346 desligamentos. De acordo com os números, o setor que mais contratou foi a indústria, com 204 novos postos. E, em contrapartida, 107 demissões, sendo o setor que teve o maior saldo. Já Serviços registrou 166 admissões e 81 demissões, com saldo de 85 vagas. O setor do comércio contratou 136 e demitiu 104, o saldo de 32 vagas. Já a agropecuária ficou com o menor saldo, com duas vagas, sendo 47 contratações e 45 demissões. O saldo do estoque de vagas de trabalho em Paranaíba é de 9.193. O setor que mais emprega aqui no município atualmente ainda é o de serviços, com 2.669 vagas de emprego.